Olá, meu povo! Primeiramente, não reparem o fio aqui, o microfone, porque eu tô gravando em pé e tô gravando aqui já no cantinho da minha Alice, pra vocês já verem, breve, logo, logo, lá pra janeiro eu devo liberar os diários de reforma do quartinho. Ele tá praticamente pronto, falta comprar alguns móveis ainda, falta a cadeira de amamentação, que eu ainda não decidi se eu vou querer cadeira de amamentação, se eu vou querer uma cama. Então, várias coisas que eu falo no diário de reforma do quartinho, então fiquem ligados no canal que já já eu libero tudinho. E hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz pra Alice, que eu tenho muita coisa fofa e também recebidos, tá? presentinhos que ela ganhou. Primeiramente, ó, a mala já chegou, é um kit de mala, tá vendo? Três, são três malas aqui dentro e eu só vou mostrar pra vocês mesmo, ó, tem mais, tem mais aqui, tem mais uma. Isso aqui foi comprado na Grão de Gente. Eu vou mostrar pra vocês as compras da Grão de Gente tudo junto, porque eu comprei o berço, eu comprei a cômoda, que é essa aqui, comprei tudo isso aqui atrás na Grão de Gente, então eu quero fazer um vídeo de comprinhas da Grão de Gente pra poder dizer se vale a pena, porque foi o lugar mais em conta que eu achei. Não é público, não tô ganhando deles. Foi realmente o lugar que eu pesquisei e achei mais barato em relação aos móveis. Então, depois eu vou fazer um vídeo específico de comprinhas da Grão de Gente, tá bom? Hoje eu vou mostrar mais roupinhas mesmo, mas eu vou começar mostrando roupinhas da Grão de Gente, porque foram roupinhas. Então, aí eu vou começar mostrando pra vocês as três saídinhas de maternidade que eu comprei lá. Gente, saída de maternidade é o olho da cara, não é não? Facadas azuis. Então, aí eu comprei só três e das mais me conta, que eu desenha. É assim, ó, que coisa mais linda, gente. Minha filha vai ficar mais linda. Ó, é um vestidinho e por baixo tem um bode, pagãozinho, tipo, topo, sei lá o nome, também é tudo igual. Então, já tem esse negocinho aqui que você usa por baixo, né? Que não precisa botar outro conjuntinho de calça e bodezinho, já vem costuradinho no vestido. E ele é todo de botãozinho assim atrás. E tem um vestidinho rosa por cima. A princípio, essa aqui deve ser a primeira que ela deve usar, rosa. Mas depois eu vou mostrar minha mala de maternidade, quando chegar mais perto, porque, né? Nós ainda estamos aqui nas 26, 27 semanas, né? Então, ainda falta o Chiquinho. Então, essa vai ser a primeira. E todos os kits da Grande Gente de roupinha vieram, vou botando aqui em cima, vieram com o coelho. Coelho, tô aprendendo ainda os nomes. Aí vem com coelho branco, sei lá, coelho, manta, alguma coisa assim, primos, parênteses, sei lá. Com o lacinho da cor do vestidinho, ó, tá vendo? É desses panos bem grandinhos aqui, daquele tecido assim bem gostosinho, acho que é de algodão. Aí todos veem esse kit. Aí o segundo dia, ó, vai usar o quê? Vai usar onça. Lembrando que eu não lavei nenhuma roupa ainda, tá, gente? Ela vai usar esta, gente, esta oncinha, olha isso. Zonta que menina fecha. E também vem desse jeitinho, ó, o pezinho é fechado, a manguinha, ainda falta luvinha, essas coisas assim. E é do mesmo modelinho abotoadinho atrás, e o tecido é bem gostosinho, bem macio mesmo. Eu não gostei muito do acabamento da parte de cima, mas o tecido aqui embaixo é maravilhoso. Aí ela vai ficar com esse, e ainda vem a mantinha combinando com o lacinho também da mesma cor. E terceira troca, que diz que usa três, mas vou levar seis, né? Então vou levar a mais. A terceira vai ser esse aqui, vermelhinho, para ela sair da maternidade de rédio. Eu não sou muito supersticiosa, supersticiosa não, mas eu achei fofo. Aí tem um monte de estampa de joaninha, ó, ver se dá para vocês verem mais pertinho. Tem estampas de joaninha, e é vermelhinho por baixo, fechadinho do mesmo jeito. E vem também a mantinha com o lacinho de estampa de joaninha. Essas aqui foram as três saídinhas que eu comprei na Grão de Gente, e agora aqui as outras roupas que eu comprei em loja de shopping. Estou amando comprar roupas na Renner, porque eu acho que a qualidade das roupas lá são muito boas, e o preço está até legal. Geralmente eu compro dois bodys, mais ou menos, por R$39, sai o quê? R$20 cada body. Então eu acho que está valendo a pena. Inclusive eu já achei até de R$9. Então esse aqui eu comprei separado, na verdade é o que eu montei esse kitzinho aqui, porque eu tirei foto, botei lá no Instagram, arroba curiosa ju. Eu sempre boto pecinhas, monto uns mini lookzinhos, assim, futuros mini looks dela. Então fica ligadinho lá, segue, arroba curiosa ju, vai estar escrito aqui embaixo. Então me segue lá, que tem muitas fotos lindas da minha gravidez, que eu tiro muitas fotos, principalmente em praia e piscina, que eu amo as ibias e barregones. E das roupinhas da minha neném também, eu boto muita coisa legal. Esse daqui, a jardineirinha, eu vou deixar montadinho aqui, só pra vocês entenderem a jardineirinha, né? Porque tem que ficar no cabide. A jardineirinha foi comprada na Lider, ela, se eu não me engano, foi R$39, porque já saiu o preço. E a blusinha foi da Renner, pra variar. Olha que lindo! Desenha-se, deixa eu ir jogando aqui pra não confundir. A blusinha, olha, coisa mais fofa, hello, bonzu, olá! Foi R$39,90, da Renner, e ela tem um tecido fininho aqui na frente, e atrás ela é de estampinha, assim, de algodão. E tem umas aplicações. Muito fashion, para minha gata, minha linda, minha Lucy. Comprei esse macaco, olha só! Esse aqui, eu acho que vai ser uma das troquinhas de maternidade extra, né? Esse aqui foi meio caro, foi R$59, mas é porque é R&N, porque que roupa, quanto marco toco, R&N, é marcaro. Aí, essa daqui, é toda fechadinha de botãozinho, aqui também, e ela vai ficar uma coisa deliciosa com isso aqui, gente! Olha, essa daqui, comprei essa calça fashion toda vida, tem bolsinho, tem isso, olha só, ela tem o saquinho, assim, meio saruelzinho, aqui embaixo, apertadinho. E ainda tem bolsinho, olha isso. Eu não uso muito vermelho, mas eu tô tentando comprar roupa para ela, bem diversificada, para ficar várias cores, sabe? Olha isso, o preço disso aqui, gente, para vocês não dizerem que é mentira. R$9,90, corre na Renner, que tá muito barato. Esse daqui é bem simplesinho, é para ficar em casa, mas ele é de botãozinho, aqui em cima, na golinha, ó. Para ficar mais fácil de abrir e tirar, assim, por cima, né, do neném, que eu já vi quando tá, né? Cheio de cocôzinho, não tirar por baixo. E botãozinho, é bem basiquinha mesmo, para ficar em casa, e os tecidos são bem gostosinhos. Comprei esta calça aqui também, foi R$19,00, achei barato também. Ela tem um detalhe de laço, aqui, ó, na ponta, embaixo. E olha o tamanho dessa peça! Aqui, outro body, esse aqui também foi R$19,00. Também é mais basiquinho, mas ele é cheio de florzinha e tem aplicação aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aplicação também de florzinha, que vai deixar mais fecho com essa calça cinza. Eu amo cinza, tá, gente? Dá para ver, estou usando cinza. E quase tudo que eu comprei é cinza e o quarto da decoração é cinza. Então, já deu para perceber que eu vou vestir a criança de cinza. E comprei também, ó, tem essa blusinha, que custou também R$19,00. Ó, eu não comprei ainda muito conjuntinho de shortinho e blusinha. Eu tenho que investir mais nisso, até porque aqui em Salvador é calor. E eu comprei dois casaquinhos só, porque eu acho que ela não vai usar mesmo. Ela vai usar mais para frente. Esse aqui é de 0 a 3. A maioria das peças é 0 a 3. Eu não comprei quase nada RN, tipo, muito pouco mesmo. Eu comprei de 0 a 3 e 3 a 6. Por quê? Porque pelo tamanho da minha barriga, vocês podem ver. Ela já vai nascer pesadinha. Então, a previsão da doutora é que ela já nasça grandinha. Então, eu não vou investir em coisa muito pequenininha. Se precisar qualquer coisa, né, na emergência, você se vale cobre. E aí, tem esse casaquinho aqui, muito lindo, de vovozinha. E esse azulzinho, que é do mesmo modelo, olha. Aí tem uma florzinha na ponta. Esses casaquinhos estão sem preço. Estão sem preço, mas eles custaram mais barato do que estavam na etiqueta. E agora eu vou mostrar dois presentinhos que ela ganhou. Da minha amiga Elô. Elô Ribeiro, ela tem canal também, que vocês conhecem no YouTube. Já gravei com ela aqui. Que é daqui de Salvador. Ela me deu esse móbile. Olha que coisa mais linda, gente. É de nuvenzinha. E vários coraçõezinhos pendurados pra eu pôr no berço. E é a decoração do quarto todinha, entendeu? É rosa e cinza e branco, que são as cores do quarto. E... Essa almofadinha linda pra eu botar no bercinho ou na poltrona de amamentação, que também é de nuvenzinha e tem tudo a ver com o quarto, ó. Dá pra ver a estampinha? Dá. E por fim, a gente ganhou, de uma amiga de trabalho do meu marido, esse quadrozinho aqui, ó. É porque aqui saiu o anjinho, sabe? Fui pegar. Mas eu vou colar de novo aqui. E ele já tava na parede, ó. Que lindo. É um anjinho e um quadro muito lindo. Então, eu queria agradecer minha amiga Elô, a Franciscone, que deu o quadrinho. E agradecer também a presença de vocês aqui no vídeo. Muito obrigada por assistirem. Tá? Eu espero que vocês gostem de todas as comprinhas, de todas as coisinhas fofas da minha filhotinha. Em breve, eu vou ensinar muito de Hawaii. Eu vou ensinar como que eu fiz essa parede. Eu vou mostrar os diários de reforma do quarto. Eu vou ensinar como eu fiz as letrinhas que tá ali em cima, que não dá pra ver, do nome Alice, que eu até usei no vídeo de revelação do nome. É... Vou mostrar pra vocês tudo, 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 todos os preparativos do chá, porque eu que vou fazer muita coisa, porque, né, a grana não tá fácil. Então, acompanhe no canal que tem muitas dicas de gravidez, de bebê, de maternidade e de coisas fáceis pra você fazer. Tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!